Em 2000, eram 4.800 habitantes. Em 2017, não chega a 4.500 pessoas. Atrás de uma vida melhor, o filho de seu Raimundo deixou Guaribas e se mudou para o Distrito Federal. O pai não se conforma. Meu pai, o que eu senti aí, eu não me lembro mais desse lugar aí, não. Deixa pra lá. Não quer nem voltar? Não. Eu não sabia. Quando eu sonho com aquele lugar, eu já levanto rezando. Quando eu me lembro da ponte, eu passei ali. A lembrança da infância do filho mais velho deixa seu Raimundo sem palavras. Eu não imaginava passar de ali. O serviço não tinha nem tamanho de dinheiro pra trabalhar, pagar o pão, pra cuidar dos outros. O senhor deixava de comer pra dar pra ele? Eu ficava com o pão e dava a minha comida pra ele. Hoje ele mora com a mulher, Dora Vani, e um cômodo muito simples, que eles chamam de casa. O que vocês dormem? É, é que é onde nós ficamos mesmo. Eu tava reparando aqui, a senhora não tem cadeira? Não tem não. Mesa? Não. Como é que dorme nessa cama? Tem que agasalhar. A gente bota as tabas, aí forra essa lona aqui, ó. Aí forra a coberta em cima. O fogão a lenha não é feijão, mas o caldo que vai sustentar o almoço e o jantar. Amanhã, o que eles vão ter pra comer? Amanhã a gente vai caçar outro, ver o que é que é a mesa. Pra beber eles têm água. Mas não pensem que é água boa, potável. O posto tanto é que nós não vamos morrer de sede. Então vocês vão beber água salgada? É. É água salgada. Água salgada. Saia até pedindo, falando com os prefeitos, vereadores. Não dão nem ligança. Seu Raimundo vive com uma aposentadoria de 600 reais, mas gasta a maior parte do valor com remédios. Ele tem pedras nos rins e precisa de uma cirurgia. Só no dia três mil. Nem tá podendo nem comer, quanto mais. Não há hospital em Guarivas. Dois médicos atendem a população em três postos de saúde espalhados pelas cidades. que mora aqui e aprendeu a conviver com a dor. Mas não é fácil se acostumar com a fome. Às vezes eu acordei e digo, meu Deus, pra que Deus? Uns têm demais e os outros estão aqui, passando fome. E aí os meninos começam a chorar. Eu disse, nada, meu filho, me reassumei. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Guaribas, é considerado baixo pela ONU. Se pensar que a vida ali já foi tão diferente. Seu Raimundo sustentava a família torrando farinha de mandioca. O senhor chegou a tirar o quê daqui? Chegou a tirar daqui caminhão de farinha que saía cair no saco. E agora fica tudo isso aqui só na Alemança? É, só na lembrança. Uma lembrança que era bom nem ter. Nossa, que ar seca. Acabou com tudo, não ajudou mais a raiar no inverno mais. Não chove mais, não ganha mais nada. Aí o negócio fica cada vez caindo, né? O cenário que nós vimos nos últimos anos foi de uma seca severa. E isso não só na região do semiárido, mas no estado do Piauí como um todo. A população rural, sem dúvida, é a que mais sofre. É, principalmente pelo fato de que muitas das famílias dependem da atividade agrícola, atividade agropecuária. Muitas vezes a severidade da seca é tão grande que você mal tem água pro seu consumo próprio. Pra beber ou pra tomar banho ou pras atividades de higiene básica. Tem hora que a gente se agonê e tudo, mas fazer o quê? Com ou sem bolsa família, uma coisa é certa. Na cidade em que o Fome Zero foi lançado, a população hoje vive a míngua. Uma lata de óleo, 4 reais. Que é uma bichosa num prato de feijões, que é 40 reais. Fome Zero. O lançamento do principal programa de combate à fome, deixa como herança misérias e ruínas. Na tentativa de alavancar o turismo na região e gerar empregos, até um hotel foi erguido no meio da cidade em 2003. Ele nunca funcionou. A obra, segundo a empresa de gestão de recursos do Piauí, custou mais de 400 mil reais aos cofres públicos. Pra senhora, que esteve aqui no dia da inauguração, e hoje vê tudo abandonado, é desperdício de dinheiro público? Claro. Mas é claro, tantos pobres sofrendo. É melhor ter feito a estrada que ter feito uma obra dessa, que ficava abandonada. O memorial também foi construído. Ali deveria funcionar um centro de capacitação profissional para os moradores de Guaribas. Planejar pra ter curso, só que não funcionou. Nunca funcionou nada? Não. Em nota, a empresa também informou que está analisando alternativas para definir a recuperação dos locais. É difícil imaginar o futuro num lugar como esse. A dona Odete que o diga. Ela está grávida de seis meses. Eu almoço quando tem e tomo café. Quando tem, quando não tem. O que a senhora gosta de ter na sua mesa pra comer? Salada de tomada, feijão. Se não dá nem para comer direito, como pensar no bebê que vai chegar então? Berço? Berço não tenho, não. Fralda? Não tenho, não. De pré-natal, ela também nunca ouviu falar. O médico tem vindo aqui, enfermeira alguém? Seu Demir comemora quando consegue algum trabalho na roça. Afinal, são 50 reais a mais no mês. Mas com a seca, isso praticamente não acontece. Deus deve ajudar, não é impossível. Os chamados grotões de pobreza, principalmente no nordeste do país, são lugares que hoje em dia sofrem uma seca continuada já há muitos anos. Sofrem as agruras da recessão, do desemprego mais do que o resto do país. Para comer, seu Demir precisou vender o pouco que lhe dava tanta alegria. Vendi sofona, vendi violão, vendi guitarra, tudo eu tinha. Vendi para comer. Você fugiu de mim. As dificuldades do dia a dia não desmancham o sorriso do sertanejo. Mas o peso no peito continua lá, escondido. O coração como é que fica? Nem bate mais, fica só calado já. Só falta só cair, pensando as coisas. Tem vezes que eu fico imaginando assim, ela diz, deixa de imaginar que é pior. Assim segue o povo de Guaribas. Uma gente que 15 anos atrás, em 2003, acreditou que a vida poderia ser diferente. E que hoje vive literalmente, de grão em grão. Simbolos de prosperidade, os oleodutos da Petrobras cortam a cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, carregados de riqueza. Só que 90% da população de lá não tem emprego. E algumas famílias mendigam por comida até na porta de presídios. Não é só nos rincões, nos lugares mais afastados, mais escondidos do Brasil, que a fome ameaça vidas. Pelo contrário, ela está cada vez mais perto das grandes cidades. Avança sem freios nas áreas mais ricas do país. O que preocupa hoje é esse aumento da extrema pobreza, pelo desemprego absoluto, pela falta de proteção social.